Porque a gente tem essa mania de achar que artista só é artista se ele é famoso Eu vou falar de uma coisa que eu vi nas redes sociais esses dias Era alguma notícia de uma atriz que tinha feito sei lá o que Não tinha nada a ver com a vida profissional dela Mas tava falando tipo Ah, atriz não sei o que, faz isso, sabe? Informação qualquer E daí eu fui ver os comentários e aí tinha uma pessoa comentando assim Atriz? Nunca nem vi ela Oi? E daí que você nunca viu ela? Eu sou atriz e tá cheio de ator que eu não conheço porque eu nunca vi um filme dele Se o cara ganhar o Oscar, eu vou falar que ele não é ator Porque, nossa, eu nunca vi um filme dele Se você nunca viu um filme dessa atriz brasileira, vai pesquisar Mas é que tipo assim, não faz sentido na minha cabeça Você nunca vai ver alguém falando Ah, ele é médico? Eu nunca me consultei com ele, não sei se é não Mas com artista a gente sempre faz isso E eu poderia não me importar e só falar Tá, essa pessoa não vê teatro, não vê filme Eu poderia não me importar, mas eu me importo Porque uma coisa que eu sempre pensei como atriz E recebo comentários parecidos é Será que eu sou atriz? A partir de que ponto eu posso me considerar atriz? A partir do momento que eu começo a estudar Ou quando eu tiro meu DRT Ou quando eu faço meu primeiro trabalho Ou quando eu faço um trabalho conhecido Ou quando eu sou reconhecida na rua Todas essas questões são coisas colocadas pela gente Porque a gente tem essa mania de achar Que artista só é artista se ele é famoso Se ele é conhecido Ou nesse caso, se eu conheço Então assim, gente Ser artista, ser ator, ser atriz, ser cantor Ser bailarino É uma profissão como todas as outras Não é porque você não conhece a pessoa que tá ali Que ela não é um artista Não é porque você não sabe quem eu sou Que eu não sou atriz Então vamos pensar antes de soltar essa Obrigado 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 Obrigado